A elaboração do ERC Brasil foi baseada em documentos similares, já publicados no início dos anos 2000, por diferentes instituições europeias e americanas. Na ocasião, o documento base da autorização foi um modelo de requisito para gestão de arquivos eletrônicos, o MOREC, publicado em 2001, pelo DML Fórum de Comissão Europeia. A decisão de se elaborar um modelo de requisito próprio, diferenciado ao MOREC, foi por razões e necessidades que introduzem os procedimentos e conceitos que fossem compreensíveis e adequados à legislação brasileira. Bem como a nossa tradição administrativa arquivística, que se diferencia em muitos aspectos, nos contextos europeus e norte-americanos, além disso, considerou-se necessário apresentar conceitos e metodologia diretrizes. É fundamental que o planejamento de ações de gestão de documentos, a fim de auxiliar os profissionais de programas e modelos específicos de outras transferências importantes, que subsidiaram a primeira versão, que foram de forma ad-hoc a 5.015 do TS, design de Secretizer Standard Electronic Record Magnetic Software Application do ERC Departamento de Defesa 2002. Os requerimentos eletrônicos recordem o Magnetic System, factual requerimento e o UPE Public Record Office 2022, com os resultados publicados em intervalos Projeto 2, a norma ISO 15449-2002, Standards Australia International 2002. O ERC Brasil considerou a existência de importantes acervos e documentos digitais, que vem sendo tratado por especialistas em diversas áreas, entre as quais a arquivologia e a tecnologia da informação do documento partiu para a definição de conceitos de documentos arquivísticos, o documento arquivístico digital, tendo como base os fundamentos da diplomática e de arquivologia, enfatizando os conceitos e práticas de gestão de documentos para fornecer os conjuntos de requisitos que sejam amplos e rigorosos de entidade. O que é a ARC Brasil? ARC Brasil é uma especialização de requisitos, de terceiros comprimidos pela organização produtora e recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir a confiabilidade e autenticidade, assim como seu acesso em tempos que for necessário. Além disso, a ARC Brasil pode ser usada para orientar a identificação de documentos e arquivos digitais. A ARC Brasil estabelece requisitos mínimos para um sistema de informação de gestão do arquivístico e documento CIGAD, independentemente da plataforma tecnológica em que se desenvolve ou é implantado. Os requisitos dirigem-se a todos que fazem uso dos sistemas informatizados com a parte do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar documentos arquivísticos. Um CIGAD pode incluir um sistema de protocolo informatizado entre outras funções de gestões arquivísticas e documentos. Foi a ARC Brasil específica a todas as atividades e operações de técnicas, gestões arquivísticas de documentos e todas as atividades que poderão ser desempenhadas pelo CIGAD, o qual tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos dos quais apresentados, conferirá a credibilidade, a produção e a manutenção dos documentos arquivísticos. os objetivos, orientar a implantação de uma gestão arquivística e documentos arquivísticos digitais e não digitais, fornecer especificações técnicas e funcionais além de metadados para orientar a aquisição ou especialização de desenvolvimento de sistemas informatizados em gestão arquivística de documentos. A ARC Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema uniformizado para avaliar um já existente, cuja atividade principal seja a gestão arquivística do documento. O ARC Brasil é aplicável nos sistemas que produz e mantém somente documentos digitais e é os sistemas que compreendem os documentos digitais e não digitais e híbridos. Com relação aos documentos não digitais, o sistema apenas apoia o registro de metadados desses documentos. O ARC Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema informatizado ou para avaliar o já existente, cuja atividade principal seja a gestão de arquivos e documentos. O ARC Brasil não é aplicável para os sistemas que produz e mantém somente documentos digitais e é os sistemas que compreendem documentos digitais e não digitais e híbridos. Com relação com os documentos não digitais dos sistemas, apoia o registro de metadados desses documentos. No caso dos documentos digitais, o sistema inclui os próprios documentos ou a referência de documentos digitais externos do CIGAD, além de metadados desde que a sua organização estabeleça um programa de gestão arquivística de documentos e que o arquivo ARC Brasil é aplicável em setores públicos e privados de qualquer esfera do âmbito da atuação, servindo para todos os tipos de documentos arquivísticos. destina-se igualmente aos documentos relativos às atividades fins de um órgão ou entidade que não se restringe a um ramo de atividade específica. Pode ser adotado como padrão de norma pela Administração Pública Federal Estadual Municipal dos Poderes Executivos Legislativos Judiciários, a fim de uniformizar o desenvolvimento e aquisição de sistemas que visem produzir e manter documentos arquivísticos em formato digital. O ARC Brasil é especialmente dirigido a profissionais de gestão arquivística de documentos para orientar a execução desses serviços a partir de uma abordagem arquivística. O profissional de tecnologia de informação para orientar o desenvolvimento do CIGAD, em conformidade com os requisitos exigidos a auditores como base de auditoria e inspeção do CIGAD instalado, potências utilizadas pelo CIGAD como apoio e elaboração digital para a apresentação de propostas de fornecedores do software, potenciais compradores para os serviços externos de gestão de documentos como material auxiliar para a especificação de serviços a serem comprados, instituições acadêmicas e organizações de formatos profissionais como documentos de referência de recursos, ensinos para a formação de gestão arquivística de documentos e todo o conteúdo desde o seu documento está em consonância da política do Conselho Nacional de Arquivos, que verifica-se a proteção especial dos documentos em arquivos, particularmente a preservação do patrimônio arquivístico digital, as orientações políticas e especificações contidas nesses documentos estão alinhadas com a necessidade para garantir os documentos arquivísticos digitais que sejam produzidos e mantidos de forma confiável, autêntica e permanente acessível. O conteúdo desde o documento é um domínio público e não havendo a sua reprodução e nem a utilização das informações nele contidas. A reprodução pode ser feita em qualquer suporte sem necessidade de autorização. Em específico é desde que que sejam mencionados os créditos do Conselho Nacional de Arquivos, o uso no material de toda ou parte com fins depreciativos, seja no objeto de tratamento jurídico por parte do Conselho Nacional de Arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional, é um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Detentor dos direitos autorais, é proibida a utilização de todos ou parte do conteúdo desde os seus documentos afins de comerciais. Limite e especificações da Arquivo Brasil compreendam uma extensa variedade de requisitos em diferentes esferas de atuação, ramos de atividades e tipos de documentos. No entanto, a Arquivo Brasil sozinho não abrange todos os requisitos necessários para qualquer órgão ou entidade que possa criar, manter e dar acesso aos documentos digitais. As organizações possuem exigências legais e regulamentadas distintas que devem ser levadas em conta ao se adotar nesse modelo. Cada organização deve considerar as suas atividades, os documentos que produz, bem como o contexto de produção e manutenção de documentos, dependendo da sua situação, acrescenta requisitos específicos ou assegura requisitos listados e facultativos altamente desejáveis, que possam ser classificados como obrigatórios. Além disso, o sucesso da implementação depende de uma série de decisões que vão exigindo da adoção política e arquivística abrangente, que não se limita pura e simplesmente de selecionar um software ou adaptá-lo já a um existente. O Arquivo Brasil ainda discorda sobre vários aspectos da gestão arquivística dos documentos e deixa o critério para a organização ou grupo de organizações, a decisão como adotá-lo, isto é, de forma modular ou completa. alguns capítulos ou seções e requisitos não são integralmente obrigatórios para apoiar a realização da gestão de arquivística e documentos, ficando a adoção do critério da organização de acordo com o seu contexto. Cabe ressaltar que o presente documento foi elaborado para profissionais das áreas da administração, que no Arquivo de Tecnologia da Informação requerendo a intenção entre eles para a implementação seja bem-sucedida. Por isso, observa-se a gestão, arquivística e documentos imaginéticos, audiovisual, sonoros, dentre outros. Demandam os metadados específicos da gestão de descrição e não estão contemplados por essa norma. Apenas ilustra, cita-se as seguintes fotografias, cronomia, dimensão expressiva, registros sonoros, duração, entrevistador, depoente, filmes, cronomia, direção e duração, mapas e escala métrica. Quando CIGADE contempla esses documentos, deverão ser implementados metadados específicos para garantir a incorporação do programa da gestão documental da instituição. Normas e auto-orientação de referência. Normas sobre especificação de requisitos funcionários de segurança, o ISO-ITEC, a BNT, para preservação referencial. Resolução do Conselho Nacional de Arquivos e Resolução da CONAC de número 1, 18 de outubro de 1985, dispõe sobre a necessidade de adoção e planos. Código, classificação, documentos e arquivos corrente. Considera a natureza dos assuntos resultantes nas atividades e funções. A resolução da CONAC de número 5, 19 de outubro de 2019, dispõe sobre a publicação dos editais para a eliminação de documentos dos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução, estabelece diretrizes para as referências de recolhimento dos documentos dos arquivos digitais. Resolução, normas e métodos, requisitos dos sistemas informatizados e gestão dos arquivos e documentos. Interfales, projetos disponíveis para o CIGATE, a parte que contém, a partir dos novos capítulos, a gestão dos arquivos e documentos, dos procedimentos de controle do CIGATE e dos instrumentos utilizados para a gestão de documentos. Parte 2, organização de requisitos funcionais. Requisitos funcionais, metadados, glosários e referências. Requerimentos funcionais, que são aqueles que especificam uma função de sistema que deve ser capaz de realizar sobre um ponto de vista do usuário. O ERC Brasil, requisitos funcionais que compreendem oito capítulos divididos em sessões que tratam organizações de documentos, incluindo o plano de classificação, captura, avaliação, incluindo a destinação, recoração de informação, elaboração de documentos, tramitação, segurança e preservação. Requisitos não funcionais são aqueles que estão diretamente relacionados à funcionalidade do sistema, mas que não são relevantes para uma implementação dessa forma. Ressalta-se que, quando a implementação de CIGATE é necessária, verifica-se e observa o cumprimento desses requisitos, considerando o contexto público, administrativo e tecnológico de cada instituição, de maneira de cumprir os requisitos dessas especificações. No ERC Brasil, os requisitos são funcionais, compreendem esses capítulos e tratam de armazenamento de funções administrativas conforme a legislação, reglamentações da usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade e estabilidade, e desempenho de estabilidade. Isso aqui é legislação, recém, usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade, estabilidade. Cada uma dessas compreendem o perâmbulo das relações de requisitos que correspondem à exceção. Os requisitos são apresentados por quadros numerados, são enunciados e correspondentes à classificação de níveis de obrigatoriedade. O esquema de metadados apresenta elementos relacionados aos documentos de classe do componente digital, em eventos de gestão de ciclo de vida, eventos de gestão de processo, eventos de gerenciamento de classes, eventos de preservação de agentes e obrigatoriamente requisitos. Os requisitos foram classificados em obrigatórios, altamente desejados e facultativos, de acordo com o grau maior ou menor de exigência para o CIGAD que possa desempenhar funções no ERC Brasil. Os requisitos foram considerados obrigatórios, quando indicados para a frase, o CIGAD tem a D, altamente desejáveis, quando indicam a frase, é altamente desejado o CIGAD. F, facultativos, com indicadores com CIGAD, que podem ter como requisitos imprescindíveis, altamente desejáveis, que devem ter razões e circunstâncias e particulares, para ignorar determinado item, mas totalmente implicações devem ser cuidadosamente examinadas, antes de escolher uma proposta diferente. pode requisito opcional, tanto para requisitos considerados altamente desejáveis, como para requisitos facultativos. E é preciso observar que é uma implementação que não inclua determinada alta desejável. o facultativo esteja preparado para interoperar com a outra implementação que inclui o item, mesmo termo, funcionalidade reduzida de forma inversa. Uma implementação que inclua um item altamente desejável, o facultativo está preparado para interoperar com outra implementação que inclui o item, alguns capítulos ou sessões que são integralmente opcionais e a decisão de adoção daquele conjunto de requisitos, como tudo, dependerá do contexto de organização, da necessidade de identificá-las, de controle de procedimento adotado e esses casos não são apontados, respectivamente no pré-ângulo, obrigatoriamente metadados. Os metadados representam nesse documento também e foram classificados de acordo com o grau maior ou menor da exigência para opinar as funcionalidades do CIGAD. O elemento do metadado é classificado como obrigatório, obrigatório e se aplicado. F facultativo, obrigatório, o elemento que for obrigatoriamente instado presente é obrigatório, aplicável, elemento que pode ser aplicado ou não, porém aplicado na presença é obrigatório. Facultativo, os elementos facultativos são relacionados à implementação do CIGAD e cabe à instituição decidir ou não pelo seu uso. O grau de facultativo torna-se obrigatório e determina a instituição dependendo das suas necessidades específicas. O que é Arquibrasil? É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora, recebendo o documento, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir a confiabilidade e a autenticidade, assim como o seu acesso, pelo tempo que for necessário. Além disso, a Arquibrasil pode ser utilizada para orientar a identificação de documentos e arquivistas digitais. CIGAD. Os requisitos que dirigem-se a todos que fazem um sistema informatizado como parte do trabalho de rotineira para produzir, receber, armazenar, acessar documentos arquivísticos. O CIGAD pode-se incluir um sistema de protocolo informatizado, entre outras funções de gestão arquivística de documentos. O Arquibrasil especifica todas as atividades e operações de técnicas da gestão arquivística e documentos, e todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo CIGAD, o qual tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui apresentados. Conferirá a credibilidade, a produção e a manutenção dos documentos arquivísticos. Objetivos. Orientar a implementação de gestão de arquivística e documentos arquivísticos, digitais e não digitais. Fornecer especificamente as técnicas funcionais, além de metadados, para orientar a aquisição ou especificação de desenvolvimento de sistemas informatizados e de gestão de arquivística e documentos. O conteúdo deste documento é um domínio público, não havendo restrições de sua produção, nem utilização das informações nele contidas. Essa reprodução pode ser feita por qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde que sejam mencionados os créditos do Conselho Nacional de Arquivo e o uso material tendo-se por parte a fim de depreciativos, terá objeto de tratamento jurídico por parte do Conselho Nacional de Arquivos vinculado ao Arquivo Nacional. É o órgão do Ministério da Justiça da Segurança Pública, detentor dos direitos autorais e é proibida a utilização de toda parte do conteúdo deste conteúdo para fins comerciais. É a preservação do agente e obrigatoriamente requerimentos que foram classificados obrigatoriamente altamente desejáveis, facultativos de acordo com o grau maior ou menor da exigência para o CIGARDI possa desempenhar suas funções no Arquivo Brasil. Os requisitos foram considerados O de obrigatório para indicadores da frase CIGARDI, que tem como AD altamente desejáveis. Quando indicado pela frase altamente desejável, o CIGARDI é F facultativos. Quando indicado pela frase CIGARDI, pode ter o O, que é requisito imprescindível, altamente desejável, que pode existir razões válidas de circunstâncias particulares para ignorar um determinado item, mas para a totalidade de implicações que devem ser cuidadosamente examinadas antes de escolher uma proposta diferente. O PODE é o requisito opcional tanto para requisitos considerados altamente desejáveis como para requisitos facultativos. E é preciso observar uma implementação que não inclua um determinado item altamente desejável ou facultativo que deve estar preparado para interoperar com a outra implementação que inclui o item, mesmo quando a funcionalidade é reduzida. De forma inversa, uma implementação que inclua o item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada para interoperar com outra implementação que não inclui o item. Alguns capítulos ou sessão são integralmente opcionais e a decisão pela adoção daquele conjunto de requisitos como um todo dependerá do contexto das organizações das necessidades identificadas e de controle de procedimento adotado. Agora salvar, né?